Oi tio Chico, boa noite, tudo bem? Rodrigo Cheguei agora na live, estava ocupado aqui Seja bem vindo Quero te fazer uma pergunta Quais são os critérios Que você recomenda Ou que você acha importante Para você descobrir um mecânico de confiança Para quem Futuramente vai ter que sair Ou não vai ter condição de manter na garantia Lembrando da regrinha Se for moto japonesa 10 mil km Mantém na garantia Se for moto, tipo uma BMW Tudo tem que tentar manter Mas E se a pessoa já pegou uma moto Assim, tudo, não tem garantia Mas quais são os critérios para achar um bom mecânico Primeiro é a indicação Você conhecer pessoas que conhecem pessoas É como um médico da família Como um advogado Esse é o primeiro Para você achar um bom mecânico Você tem que perguntar, esse cara ele é confiável? Então você tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas Porque não adianta você olhar uma oficina mecânica bonita Com ferramental impecável E você não ter indicações Pessoas que tiveram experiências com esses mecânicos Então, primeira coisa É o que todo mundo faz com um médico Com um advogado Um advogado, um médico, uma médica Você vai perguntar, é bom? E aí, qual foi a sua experiência? Ou foi legal? Na cirurgia? Ou na consulta? Ou no processo? E tudo mais? Enfim Então eu acho que é o primeiro passo É você conhecer pessoas que conhecem pessoas Segundo Tendo as indicações Pode ser uma, duas, três Dez mecânicos Você vai visitar o local E ver como é que é a estrutura do local Tem que ter ferramental Tem que ter organização Tem que ter um local Adequado Para você deixar a sua moto Porque, vamos lá Se você vai para um Você tem uma moto Que custa 100 mil reais E você vai para uma biboca Aí você vai olhar para a biboca E fala assim Pô, e tem um posto lá De uma mulher pelada E você vê que o cara Eu sei que tem Tem mecânicos Casca grossa E que tem esse ambiente aí De mulher pelada Posta lá O cara com cigarrinho Eu sei que tem E aí é exceção, tá? Eu sei Eu sei mesmo Tem os mecânicos Você olha assim Meu Deus do céu Que biboca Mas o cara É o lugar dele E ele é aqueles mecânicos Das antigas E você sabe Esse bicho é bom Ele não vai arranhar sua moto Ele não vai quebrar sua moto Ele vai cuidar da sua moto E ele trabalha sozinho Ele e o filho Ou a filha Mas o cabra é bom E ele tem essas peluncas aqui Mas é bom Isso é a exceção Eu sei que tem Eu sei Eu sei Eu sei que tem Tá Mas é a exceção Qual é a regra? Teve a indicação? Olhou a oficina? Tá É um lugar limpo É um lugar organizado Ferramental Ferramental Não adianta Ir pra uma oficina E aí você tem que ir lá Olhar o ferramental Você mesmo olha Vai lá Posso ver o ferramental Que você tem? Porque vamos lá Você tem uma moto De 100 mil reais Aí você tem uma moto Que pra você abrir A caixa de direção Ou fazer a manutenção Engraxamento Da caixa de direção Você tem que ter Uma chave Específica Pra abrir a caixa de direção E tem um monte de moto Que é assim Aí o caboclo não tem A oficina não tem Aí ele vai pegar o que? Vai pegar O martelo do Tião O mijoni Do Tião Pra dar lá A mijonada E marcar lá A porca lá Da sua caixa de direção Com o mijoni O martelo da sorte Do Tião O martelo poderoso Do Tião Mijoni Aí o Tião vai lá Aí você tem uma moto Que o sistema De De métrica É polegada Harley Davidson É diferente O sistema métrico Das chaves Aí o Tião Tem lá O mijoni De polegada Aí não vai Tem que ter Ferramental Então a oficina Que não tem Ferramental Você já Vai embora Foge O mecânico Que não investe Em ferramental Ele não é mecânico Ele é um Curioso Ele tá lá Pra curiar A tua moto Então isso já É uma situação Ambiente Ferramental Conhecimento Você vai conversar Com o caboclo Eu sei que tem Os caboclo Que tem Uns mecânicos Que vão fazer E outra coisa Será que O time Desse mecânico É preparado Porque não adianta Você chegar E falar com o caboclo Lá Beleza Aí ele entrega Lá Pro novato Não tem Ferramental Não Não tem Um ambiente Decente Você não Sabe o histórico É o cara Vai entregar Lá Pro Jovenzinho Aprendiz Ah O jovenzinho Aprendiz Pega o mijoni Lá do Tião E Você vai Receber a moto Toda ferrada Isso É uma É uma E Claro O básico De ferramental É ter pelo menos Pelo menos O básico Do básico Do básico Além das ferramentas Específicas Né De cada Modelo Porque se a oficina Ela se submete A mexer com motos Multimarcas Ela tem que ter Ferramental Bom Torquímetro Né Mexer com torquímetro É bom Né É muito bom Ou então não vai Ah não tenho Vai pra oficina Autorizada Paga mais caro Porque você vai ter A certeza Que o caboclo Vai saber mexer Na sua moto Principalmente quem tem Harley Davidson Quem tem Moto Custom Quem tem moto Custom Não adianta levar Pro Tião Do Mijoni Porque ele vai Arranhar a sua moto Detonar a sua moto Marcar parafuso Ferrar E se você tem Uma Mad Max Custom Algumas peças Você não vai achar Algumas peças De acabamento Você não vai achar Porque o Tião Com o Mijoni Ele arranhou Detonou Entende? É muito pior Pra uma moto Custom Mad Max Porque o Tião Ele pode até saber Mexer lá Na regulagem Do carburador Tá? Às vezes nem sabe E aí vai cagar Seu carburador todo Não vai lhe entregar Com a moto ajustada Porque dependendo Do carburador Tem cabo de sincronizador Entende? Então mecânico Achar mecânico De confiança É É uma coisa Muito difícil Tá? Mas quando você Achar um bom mecânico Pode ser um Pode ser dois Você tá feito Você vai dizer assim Me livrei Da concessionária E aí seus custos Caem em pelo menos 50% Custo da moto Cai em 50% Porque o mecânico De confiança Ele cobra mais barato Tá? Mais barato do que Uma concessionária Tá? Mas se você Outro detalhe Ah, o mecânico Mais barato É o melhor Não Negativo Nem o mais caro É o que tá Num preço Entre Um preço intermediário E que tenha Todos esses Fatores que eu citei Que tenha Ferramental Uma estrutura boa Conhecimento Indicações Né? E tem um preço Equilibrado Não é nem o mais caro Nem o mais barato Às vezes É o mais caro Mas você Ir pro mais barato Logo de vez Porque é o mais barato Aí vem o Tião Comijoni O Tião Comijoni Pai na sua moto E aí dependendo Se for uma moto Velha Nem Mad Max Igual os chorões Aí quando eu falo mal Da Shadow Da Dragster Não sabe de nada É só eu falar mal De Shadow Ou ver os chorões Aqui Você não sabe de nada Você nunca teve Uma moto Japonesa Os chorões Entendeu? Mas eu entendo eles É o medo É o medo É o fufu no ponto De perder a moto clássica A Mad Max clássica E é isso Tá bom? Mecânico de confiança É igual a médico Todo mundo tem que ter Médico Advogado Advogada Médico Médica Advogado Advogada E mecânico Ou mecânica De confiança Todo cidadão Tem que ter Principalmente motociclista Tem que ter Essas três figuras Na tua vida